Como é que é estes chouriços? Esta semana foi uma semana um bocado intensa, tivemos uma visita surpresa, foi uma semana complicada, tivemos aí uma visita surpresa e eu esta semana não fiz porra nenhuma, não fiz nada, não treinei, não gravei nada, então já vim aqui a este cenário aproveitar aqui o final deste dia, ver se ainda treino um bocadinho e ver se vocês têm um vlog para esta semana. O Fabricio também é capaz de estar aí a chegar, deve-me dar aqui uma ajuda, vamos ver o que é que se vai passar aqui. Bem, enquanto o tio Fabricio não chega aí, vou brincar aqui um bocadinho, na cama elástica. Ui, que grande medo! Este grande borra a olhar para a cama enquanto estou meio assim de mortal. Ui, uai! Chegou o Fabricio! Olha o Fabricio ali! Porquê que eu não gravei este? O mano só enfiou o pé ali. Eu já sei que esta merda acontece, porquê vou pisar aí? Estás bem? Sim, sim. Não convém nenhum de nós, nesta sessão de treino, se aleijar. Sim, sim, com cuidado! Porque senão alguém vai ficar bastante chateado connosco. O Fabricio lembrou-se daquele duplo casual. Dália! Vem-me bem, mano! Vem-me bem! Sim! Fogo! Foi, foi! Também vou fazer, também vou fazer um. Vamos lá então! Yeah boy! Ui, 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 ui! Ok! Foi mesmo cego! Eu fui no ar e o tio, onde é que eu estou? Eu não sei onde é que eu estou, só que a cabeça para cima e para baixo! Abriste antes! Eu não gosto nada de fazer duplos atrás, tenho sempre mais a mesa! É um cagão! Eu também sou! Não, não! Vai, vai, vai! Vamos, vamos, vamos! Ai, ai, ai! Outra vez cedo! Sim! Ai! É ficar mais um pouquinho! Vamos! Sim! Nossa! Nossa, esse do burro, está na boa! Nossa, isso é tão desagradável! É que andei pegando a costa! Mãe! Tranquilo, tranquilo! Já foi! Já passou! Está tranquilo! E aí vem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu vou inventar a turma. Improvisação. Aqui para ver um animal em seu hábitat natural. Macaquinhos, trampolines. Não me inspiro? Ok. 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 É louco! Conte a minha filha. Conte a minha filha. Há quanto tempo não faço isso? Está fácil, segura-te. Tem um medo de... Contraperido. É normal. Vamos lá. Tu desvias um bocadinho para o lado. Estou caro de cima. Não sei se isto vai ficar alguma coisa de jeito. Estranho. 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 Este foi. Ok. Este foi melhor. Esse foi bonitinho. Sabes o que é que está a faltar? Depois de fazer o twist o teu corpo está meio relaxado. Mantenha o corpo sempre contraído. No twist quando travas para entrar no coisa sempre contraído. Esse foi bem direitinho. Sim! Esse foi bonitinho. Doble e raio. No duplo. Com o meio. Barani out? Bora. Tranquilo. Sem grande coisa. É essa saída do Barani. Na dupla. Esse é só ir para o Barani. Bora. Já foi. 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 Estás bem? Sim, sim. Estou feliz. Já está querendo. Isso já é muito. O primeiro, o da Borja já foi. Tranquilo. Igual a este. pegou. Vai mano. Vai mano. Boa. Está safe. Ainda estou tipo... No segundo, não estou acabando de girar. Mas controlaste. Conseguiste aterrar e continuar a saltar. Está a controlar. Boa cara! Sim! 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 O primeiro vídeo que eu fiz aqui no cenário. Disse que curtia fazer as precisões. Aqui. Bam 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 bam. Ao outro lado. Acabei por não fazer. Entretanto já andei aqui a treinar umas quantas vezes a meio do show. Se calhar agora até dou assim, só ao final do dia, um esticãozinho. Tadá! Primeiro, aquele move que eu e o Sérgio também curtimos. Vai aprender. E que este gajo faz estupidamente. Na boa. Nossa! Ai mano, mas fazes-te parecer tão tranquilo. Não parece nada pesado. Por dentro é como... Não parece nem nada pesado. Vamo-lhe! Ui! 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 Agora é feito, mano. Tranquilaço, mano! Ui! 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 Há! Tá! Tá, tá. Paulo, mais um a fazer precisões. Ok. Foi o primeiro, foi o primeiro. Eu não sabia que ia fazer isso. Pensaste que eu ia fazer a precisão. A precisão é normal. Malta, vou cagar aqui neste swing porque isto está-me a meter medo e está-me a doer os abdominais também. Porque amanhã eu tenho que trabalhar. Vamos manter para uma coisa mais segura. Não vou fazer mais nada, já estou bueda cansado. Fabrício. Também não. Amanhã temos que trabalhar. Desculpem lá, olha. É mesmo só para não falhar esta semana e vocês terem um vlog. Portanto, digam adeus ao Fabrício. Até já. Até para a próxima. Até para a semana, Chauriços. Portem-se bem. Tchau. Tchau.